O juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, Arthur César de Menezes, o Rei Arthur, e Carlos Arthur Nusman, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Quem tem as informações é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Erika, boa tarde. Além de Sérgio Cabral, Carlos Arthur Nusman e Arthur César de Menezes, a Justiça Federal do Rio aceitou ainda a denúncia contra outras três pessoas. Eles vão responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Segundo as investigações, o grupo movimentou cerca de 2 milhões de dólares para que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, elegesse o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, Erika. Obrigada, Evne.